Música Entrevista especial NCC, hoje diretamente da Brigada Municipal Araraquendé, aqui de Nomes, estamos com a secretária administrativa Priscila Frazão e com o brigadista William Agalhães, que vão falar conosco sobre o primeiro parceiro ciclístico da Brigada de Nobres. E você vai cumprir essa entrevista logo após o intervalo comercial. Ofertas de final de semana e Festival de Massas Polo Centro, para sexta e sábado, dias 12 e 13 de novembro, ou enquanto durar o estoque, homo Lavaje Perfeita, caixa com 800 gramas, 7,99, amaciante que boa, 2 litros, 5,99, leite condensado Moça Lata, 395 gramas, 5,99, leite integral Italac 1 litro, 4,45, mistura para bolo, apti, pacote com 400 gramas, 2,85, mel de abelha Santo Antônio 1 litro, 17,50, suco de uva Vale da Serra 1,5 litro, 13,45, suco mica, pacote com 25 gramas, 49 centavos, isotônicos 100% natural, gingro 500 ml, 4,45, chocolate 3 corações, pacote com 700 gramas, 7,45, gelatina Campilar, caixa com 20 gramas, 99 centavos, água ardente Jamel 965 ml, 11,45, milho para pipoca Campilar 500 gramas, 2,90, milho verde Fugini Lata 170 gramas, 2,45, maionese Real Maspot com 500 gramas, 5,90, aparelho Prestobarba Ultra Gripe com 2 unidades, 4,50, querosene Calypso 750 ml, 9,90, limpador multiuso Kiboa 500 ml, 13,19, sabão Barra Jamaric 5 por 200 gramas, 5,45, requeijão Frutab Copo 180 gramas, 5,45, queijo Caipira 1,24, 49, presunto Excelência 1,17,50, mortandela Sadia 1,9,45, salame fatiado perfumado perdigão 100 gramas, 10,90, linguiça Excelência Toscana Kilo, 14,90, paleta Suína Kilo, 14,80, pernil Suíno Kilo, 14,80, paleta Fina Kilo, 27,90, assém Bovino Kilo, 27,90, ponta de peito Kilo, 27,90, costela Bovina Kilo, 18,90, paleta Grossa Kilo, 29,90, cabeça de lombo Kilo, 38,90, contra Filé Kilo, 38,90, Filé Minho Kilo, 42,90, Pera Danju Kilo, 7,29, Melão Kilo, 3,59, Pesco Kilo, 6,90, Borgote Kilo, 4,85, Uva Niagra Bandeja, 7,30, e Beterraba Kilo, 2,80. Logo cedo, o seu meio do cliente inteligente. De volta para o comercial, uma entrevista especial do INCC, hoje diretamente da Brigada Municipal de Nobres, Brigada Arana TPD, aonde vamos conversar agora com o brigadista William Magalhães, que vai falar para nós como surgiu a ideia desse primeiro passeio de investimento da Brigada do William. Olá, Marcos, tudo bem? Prazer estar falando imensamente com vocês novamente. Como que surgiu? Conforme a gente está trabalhando aí com a demanda com a sociedade, a gente teve muitas ocorrências, e no decorrer do tempo começou as chuvas agora, as estiagens, né? E com essa chuva o fogo acabou diminuindo frequentemente. E como que a gente pensou? A gente pensou em uma forma de se aproximar mais com a população do município, e aí surgiu essa pedalada de bicicleta, de ciclista, com a intenção de o quê? Já que terminou o Tupro Rosa e Novembro Azul, na intenção de que nós fazermos uma pedalada ecológica com a população e aproximar a Brigada com a população de Nobres, entendeu? Tipo, mesmo que não acabou os focos de incêndio, mas a Brigada permanece, está aqui com a população para servir em todos os momentos, é só ligar no nosso número que a gente vai estar pronto para atender a população, mas, assim, esse projeto em si é para a gente aproximar com a população aqui na cidade, entendeu? Ok. A produção, vou pedir a produção colocar o número da Brigada Municipal Arária Canindé aqui no vídeo, e você pode estar ligando, qualquer incidente pode estar ligando neste número que está no vídeo. Vamos agora conversar com a Priscila Frazão, do secretário administrativo da Brigada Municipal Arária Canindé, que vai falar para nós como que, quem quiser participar, como vai ser ver inscrições, vai haver inscrições ou vai ser aberto ao público em geral? Olá, Marta, tudo bem? Pois é, não haverá inscrições, tá? Vai ser aberto à população, quem quiser participar conosco pode estar vindo na Praça da Coalho, no dia 13, às 16h. Vamos ter também, fora o passeio, vamos estar sorteando uns brindes, que lá a gente vai estar dando números para as pessoas que foram participar com a gente pelo trajeto que a gente vai fazer, a gente vai estar divulgando também o trajetinho ainda, tá? A inscrição é aberta. Nós vamos falar com a Priscila Frazão e já voltamos com as considerações finais do William e da Priscila. Vem aí, vem aí, Festival de Prêmios da Catarinense, 40 anos. Mais de 40 prêmios. O maior festival de prêmios da região. Nas compras a partir de 40 reais, ganhe um cupom e concorra. 10 bicicletas mountain bike, 10 televisores, 32 polegadas, 10 vale-compras de mil reais e 10 vale-compras de 500 reais. E tem mais. Sorteio de um carro Fiat Mobi zero quilômetro. O sorteio será realizado dia 18 de dezembro de 2021, a partir das 9 horas. Festival de Prêmios da Catarinense. São mais de 40 prêmios. São mais de 40 prêmios. Boas compras e boa sorte. Catarinense, construindo sonhos. Venha para o Festival de Prêmios da Catarinense. Fiat Mobi zero quilômetro. Você é amigo. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Quero aqui parabenizar a MCC TV Web, nos canais do YouTube, uma parceira nossa no comércio local. Estamos muito contentes de estarmos juntos. Quero convidar o empresário local de Nobres, também para vir nessa parceria, que ela é bastante salutar. Nós estamos contentes deste canal, que traz para nós uma divulgação muito interessante em toda a região. Tenho certeza que o comerciante empresário da região que vier a somar juntamente à MCC TV Web tem sempre a ganhar. Com certeza. Resultado garantido e com retorno. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Tenta mais. Entre o nosso especial MCC de volta do intervalo comercial. Chegamos ao final de mais um programa. O William, a Priscila, obrigado por receber nossa equipe aqui. Queria, William, que você fizesse as considerações finais, fechasse o telefone para a comunidade. A gente reforçou os jogos anteriores, mas que você pudesse reforçar mais uma vez, levando a Brigada Municipal para a cara da ideia. Então, Marcos, nós da Brigada que agradecemos a sua exposição, da MCC também, para estar vindo fazer essa entrevista conosco, para estar divulgando a população sobre esse evento que a gente vai estar realizando dia 13. E, graças a Deus, é o primeiro evento que a gente está realizando aí. Posteriormente, a gente vai estar fazendo mais eventos para a gente estar fazendo essa integração de unir junto com a população. E quero lembrar para a população que a Brigada está aí. Estamos aí 24 horas, dia e de noite, para atender a população a qualquer situação que houver necessidade da Brigada. Que ligue no 65992-875337. Lembrando o número, vou repetir novamente, é 65992875337. Ok. Priscila, para finalizar, sempre agradecer aos patrocinadores, colaboradores, fique à vontade. Quero agradecer a todos os patrocinadores que estão contribuindo com a gente, pelos presentes que a gente está pegando, né, para estar sorteando no dia. E vai ser bem legal. Vai ser no sábado, dia 13 de novembro, às 16 horas, vai começar a concentração na Praça da Coalho. Muito obrigada. Ok. Entrevista especial, MCC fica por aqui. E nós voltamos, a qualquer momento, na preparação da MCC. Tá com calor? Quer se refrescar? Então, a dica é... Tome um tereré com produtos da loja LPT. Loucos por tereré. Ervas, copos, bombas, garrafas e gelo. Você encontra na LPT, na Rua Oswaldo da Silva Campos, em frente à Praça Josino Serra, no Centro de Nobres. Venha nos fazer uma visita. Atenção! O uso de máscara é obrigatório! Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.